Ei, eu não conheço a tua vida, mas eu quero lhe dizer nesta tarde, Deus tem vitória para você. Ei, eu não creio que Deus nos reúne por acaso, mas eu creio que quando Deus nos reúne, Deus tem algo para nos entregar. E eu quero lhe dizer que esta noite, esta tarde, não é outra tarde, se não tarde de vitória. Eu pude sentir o valente, entrando por esta corte do ladrão, dizendo para mim, chama, hoje vai ter vitória neste lugar. Hoje vai ter vitória, se você não tem, problema é teu, mas a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. Não se preocupe, porque ele disse, irei diante de ti, endireitarei os canes tortos, quebrarei as portas de bruxo e despedaçarei os ferrois de terra. Eu coloco o inimigo diante de ti, inimigo destrói, é você que tem o poder, é você que tem a autoridade, foi ele que te deu a autoridade. Oh ministro, ele te deu a autoridade, para saquear o inferno, tomar a salva na mão do diabo. Ei! Ele pegou essa morena, e disse para ela, olha a morena, essa morena que um dia faleceu, eu levei vela na mão, porque o diabo quis destruir minha vida. E um dia o médico disse para mim, leva para casa, não tem mais jeito. Aí minha mãe olhou para mim, e disse, Deus, se tu me amas, Deus, se tu tem negócio na terra com a minha filha, dá ela de volta para mim. E Deus, ouvindo a voz da minha mãe, trouxe-me de volta. Aí olhou para essa morena, e disse, tu vai saquear o inferno, tu vai tomar as vidas da mão do diabo, e vai tregar nas minhas mãos. E aí, estou certo como ele vive, estou certo como ele está sentado no trânsito. E aí, ele me deu o comando, e me disse, vai, não tem mim, vai, que eu quero me dizer que eu já vi. Glória a Deus, a presença. Sossegue, sossegue, desce. E aí, ele está neste lugar. E na hora que Deus tomava a sua ceba, escute bem, moça. Me deixe de me descer aqui, minha pastora. Vou descer aqui, e vou te dizer uma coisa. Na hora que Deus tomava a pastora para ti, Eu vi um menino se levantando, e Deus estendendo a mão, porque tem uma grande honra com esta criança. Vou te dizer, Deus tem negócio espreito. Você vai perder esta criança, para o Todo-Poderoso, porque é ele que quer que ele venha a Deus. Eita! Pé, minha sombra! Quero estar neste lugar, com todo o poder e mais sensato. Quando o guerreiro entrou, minha pastora, eu pude contemplar Deus falando comigo, e disse, minha serra, eu estou neste lugar. E o guerreiro, pá, 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 pá. Eita! Quem é que pode encontrar nós? Quem é que pode encontrar este ministério? Se foi Deus que assinou embaixo. Quem é que pode encontrar ti? Se foi Deus que assinou embaixo. Ei, não mexa! Se você não entende, não mexe! Porque é arriscado, você morreu. Deus sabe, irmão! Se está nessa alegria aqui, ela não é nada se não for o Senhor. Mas eu vou te dizer, alguém mexeu com essa alegria. Então, diz e vai, eu irei diante de ti, entre os canos tortos, quebrarei as portas de bronze, e desgraçarei pelo Senhor. Pai, a tua força, porque eu serei contigo. Levantou-se uma mulher comigo, contra mim, e se levantou. E, de repente, ela foi parar na UTI, no hospital. E, quando ela chegou lá, ela ouviu um anjo que entrava dentro do seu quarto, lá na UTI. E ela disse assim, chame a pastora Maria José. E, de repente, a filha liga e diz, pastora, eu gostaria que a senhora fosse visitar a minha mãe, porque ela está muito mal. E ela manda me chamar. Naquela hora, ela estava com o câncer fase terminal. E ela disse, o Senhor disse, que se a senhora orar por mim, ele me cura. E eu quero lhe pedir perdão. Ela pediu perdão, demorei. E ela ficou curada. Ei, não mexe no ministério, viu? Não mexe nos ofreiros. Não mexe. Porque se mexer, vai correr. Se mexer, vai correr. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero trazer esta palavra de ânimo para você. O poder está nas suas mãos. A autoridade está nas suas mãos. É você que tem que saquear o inferno. Que o Senhor te abençoe e te guarde.